Breaking Bad é uma experiência única. Pra todos aqueles que já assistiram, é provavelmente a melhor série que já viram. E pra aqueles que ainda não, essas pessoas já receberam essa indicação milhares de vezes. Nessa série especial sobre Breaking Bad, nós vamos passar por vários pontos importantes da série. O primeiro deles é como ela te manipulou. Quando eu assisti a série pela primeira vez, muitos me falavam sobre a genialidade do criador Vince Gilliam. Como ele pensou em cada detalhe do que estamos vendo ao longo de toda a jornada do Walter White e do Jesse Pinkman. Só que essa genialidade que todos gostam de levantar, esconde o verdadeiro motivo para o sucesso de Breaking Bad. Não é apenas um, é claro, e nós vamos falar sobre tudo isso nesse primeiro episódio. Eu tive duas experiências com a série. A primeira vez que eu assisti, e a segunda. Na primeira, eu estava muito ansioso para ver a transformação do Walter White em Heisenberg. A premissa de que essa era a história de um homem comum, virando o novo Scarface, me deixou completamente empolgado. Muitos falavam das cenas memoráveis, dos grandes monólogos que o Bryan Cranston realizou. Ou então da maravilhosa performance do Aaron Paul como Jesse Pinkman. Então, a minha primeira experiência foi cheia de expectativas. E por mais que elas tenham sido correspondidas, eu acredito que isso possa ter atrapalhado um pouco. Eu estava com pressa para que as coisas acontecessem. Já na segunda, para realizar essa série especial no canal, foi quando eu realmente me apaixonei completamente por Breaking Bad. Agora que eu já conheci a história, eu pude aproveitar a jornada. E assim, perceber os mínimos detalhes que foram colocados no show. Como por exemplo, a primeira temporada. Desde o começo, nós somos apresentados ao Walter com várias pistas do que vai acontecer. Como o vídeo de despedida que ele faz bem no comecinho, ele poderia ser usado facilmente no final da série. Ou então, mais pra frente no piloto, quando nós temos um ato que muda toda a percepção sobre o personagem. Eu não sei se vocês lembram, mas ele tenta se matar. Ele puxa o gatilho quando está acreditando que a polícia está vindo prendê-lo. Então, nós estamos acompanhando um personagem que não só ultrapassou todos os limites desde que toma a decisão de fabricar metanfetamina. Nós estamos acompanhando um personagem que está disposto até mesmo a se suicidar se necessário. E por mais que o tema seja, professor de química se transforma em um fabricante de drogas. A primeira temporada passa muito mais tempo trabalhando na construção dos dois personagens. Apresentando as suas dinâmicas com as famílias, com as doenças, o Walter descobre que tem um câncer terminal e que vai partir deixando a sua família endividada. A sua esposa grávida terá que cuidar de dois filhos sozinha. E, aparentemente, é por isso que ele toma a decisão de produzir a metanfetamina. Uma pessoa boa que escolheu o caminho errado, certo? O Jesse. Ele já teve vários problemas com drogas e é um traficante amador. Mas ele tem uma família estruturada, com dinheiro e que já se cansou de dar segundas chances pra ele. Outra pessoa boa que escolheu o caminho errado, certo? E desde que eles tomaram esse caminho, as coisas não tinham mais volta. Como você pode imaginar, é óbvio que eles não são boas pessoas. Por mais que tenham características de uma. Logo no começo, no primeiro trabalho deles, tudo já dá muito errado. E ambos são colocados de frente com a morte. Primeiro, eles acreditam que vão morrer e depois precisam matar pra poder seguir em frente. A metanfetamina já cobra um preço caro pra dupla desde o seu primeiro contato. E assim se inicia a transformação do Walter e do Jesse. Mas nós teremos episódios dedicados a cada um desses personagens. Então fiquem ligados aqui no canal. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações pra não perder nada. O interessante é ver como essa série foi produzida. E como essa tal genialidade é, na verdade, um conglomerado de fatores diferentes. Por exemplo, o Jesse iria ser morto na primeira temporada. Ele serviria apenas como uma porta de entrada no crime pro Walter. Depois, ele seria morto por algum traficante. E o Walter iria querer vingar o Jesse. Mas a mudança ocorreu depois que o Vince Gilliam percebeu o quão bom ator era o Aaron Paul. E também a dinâmica interessante que surgiu entre esses dois personagens. A relação entre eles continua sendo de professor e aluno. De pai e filho. Extremos completamente diferentes. Mas que são elementos que explodem quando colocados juntos. E talvez aí more a real genialidade do Vince Gilliam. Essa figura misteriosa à primeira vista. Quando pensamos o homem que criou Breaking Bad, nós sentimos um certo peso sobre a pessoa. Mas as suas entrevistas mostram um outro lado do showrunner. Um lado que me fez admirá-lo completamente. Ele desmistifica o seu trabalho em relação a Breaking Bad em vários aspectos. Vamos à história por trás da série. O Vince Gilliam provavelmente sempre será lembrado por Breaking Bad. E pra ele tudo bem. Mas antes de conseguir vender o seu projeto, ele trabalhou durante anos em uma série bem conhecida. Chamada Arquivo X. O Vince se formou na NYU e trabalhava como roteirista de longas quando conseguiu uma oportunidade na sala de roteiristas dessa série. Ele aprendeu tudo o que sabe hoje nesse período. Como funciona uma sala de roteiristas. Como estruturar uma série. Como criar cada episódio. E, inclusive, foi nessa época em que ele pôde dirigir um episódio pela primeira vez. Mas, depois que Arquivo X tinha acabado, ele passou dois anos sem conseguir trabalho. E foi conversando com um amigo, que mais tarde viria a ser produtor e roteirista de Breaking Bad, que a ideia pra série surgiu. O amigo comentou que viu uma notícia de um homem que foi pego fabricando mentanfetamina. E que, já que eles estavam sem emprego, era isso que deveriam fazer. Foi nessa hora, com essa brincadeira, que o Vince teve um momento de eureca. Ele pensou. Que interessante seria a história de um professor de química que começa a fabricar mentanfetamina. A grande pergunta era, o que levaria uma pessoa comum a ir a um extremo desses? E esse foi o seu ponto de partida pra escrever o episódio piloto. O único em todos os episódios da série que ele escreveu sozinho. E, depois de terminar o roteiro, você deve estar pensando que ele vendeu o projeto imediatamente e a série foi um sucesso. Mas, na verdade, não. A partir daí, iniciou-se um longo processo até encontrar os parceiros certos para o projeto sair do papel. Ele precisou encontrar uma produtora pra produzir o piloto e um canal pra transmitir os episódios. E, acreditem, vender a história de um professor de química pacato, que acaba se transformando no Scarface, não era tão simples na época. Curiosamente, até mesmo depois da série ter sido lançada, demorou um bom tempo pra ela alcançar a atenção do grande público. Além dos poucos, mas extremamente fiéis fãs que eles tinham, o lançamento dos streamings também trouxeram à série um alcance maior. Até que a série Breaking Bad virasse o grande evento que virou. O Vince conseguiu tirar o seu projeto do papel, dirigiu o primeiro episódio e mais alguns ao longo das temporadas, mas muita coisa mudaria desde aquele primeiro episódio para o resto. Vários eventos causaram mudanças. O primeiro e mais poderoso de todos, os atores no projeto. E o segundo, e completamente necessário, a sala de roteiristas. Essa combinação é muito poderosa. Na produção de uma série, é muito comum existir uma sala de roteiristas. Um lugar onde vários roteiristas são reunidos é uma sala de pessoas criando e formando a série como a conhecemos. O Vince era o líder nessa sala e ele, por fim, era o cara que tomava todas as decisões. Mas, nas suas entrevistas, ele mostrou ter uma cabeça extremamente colaborativa. Um processo muito aberto. Ele não é o tipo de showrunner que quer depositar todo o sucesso da série no seu próprio nome. Ele sempre divide todas as ideias e conquistas da série entre aqueles que trabalharam à sua volta. E, é claro, o seu trabalho como showrunner é tomar decisões. Mas foi naquela sala que todas as ideias se formaram, graças à equipe que ele tinha. Quando as pessoas tentam dizer, Como você teve aquela ideia genial? Ele costuma responder, Nós tivemos várias ideias ruins juntos até chegar em algo bom. Ele sempre gosta de pontuar o trabalho necessário para chegar nesses resultados. A sua maior preocupação era como seria a forma da série Breaking Bad. Como cada temporada se encaixaria. Como o arco total e o arco de cada personagem se desenvolveria. Para isso, várias escolhas são importantíssimas. Inclusive, o fim. Ele tomou a difícil decisão de terminar a série no maior auge possível. E, quando nós assistimos as temporadas, Temos a sensação de que tudo o que está acontecendo Vem de uma forma natural, no tempo certo. Cada evento desencadeia um novo acontecimento. E, dentro disso, os personagens vão evoluindo completamente. Esse é o outro mérito do criador da série. Ele construiu uma relação de proximidade entre atores e equipe. Então, a partir daí, os roteiristas, naturalmente, com o tempo, Foram levando os personagens para lugares que jamais seriam levados Se eles não conhecessem a profundidade do talento de cada ator envolvido. Como, por exemplo, a história do agente Schrader. Ele começa como um estereótipo de policial machão. Mas, evolui para um homem sensível. Cheio de cicatrizes e um coração fantástico. O arco dele dentro da série é perfeito. E, assim como o arco de todos os outros personagens. Que não ficam apenas na sua aparência. Durante a série, é demonstrado as suas qualidades. E os seus defeitos. É algo muito humano. Muito próximo da realidade. E, talvez por isso, essa série seja tão poderosa. Porque a gente acredita que está acompanhando a vida daquelas pessoas. O Vince Gilliam mostra em suas entrevistas Que uma série como Breaking Bad é construída através de muita colaboração. A arte do cinema e da televisão é uma arte coletiva. Você não alcança grandes resultados sozinho. Ele destaca como o diretor de fotografia elevou a série para um nível cinematográfico. As escolhas de câmera que eles fazem. Os movimentos. Diversos momentos da série são memoráveis justamente por parecerem puro cinema. Porque, de fato, são. Como também as reuniões com a equipe de direção de arte. Permitiu que eles contassem uma história através das cores, roupas, cenários. Esse é o grande bebê do showrunner. Mas, ele não deixou que isso atrapalhasse o trabalho criativo de cada um dentro da obra. Ele abriu espaço para todos. Para que, dessa forma, tivesse as melhores opções em mãos. E existiram momentos de puro caos. Como, por exemplo, quando a metralhadora aparece na última temporada pela primeira vez. Nem ele e nem os roteiristas sabiam o que o Walter faria com a metralhadora. Eles simplesmente colocaram aquele elemento ali. E depois tiveram que resolver o problema nos próximos episódios. Esse grupo fez isso durante a série toda. Eles colocavam novos elementos na série. E, de uma forma ou de outra, teriam que resolver aquilo. Por isso, nós temos tantos momentos chocantes na série. Que não aparecem de forma gratuita, mas são construídos para que a história possa evoluir. Afinal de contas, essa é uma série que nasce com hora para acabar. É a história de um homem com câncer terminal, fabricando e vendendo drogas. E todos, à sua volta, vão ser afetados por isso, uma hora ou outra. O grande mérito da série é permanecer fiel à sua história. Apresentando novos personagens que têm arcos bem construídos ao longo das temporadas. E, é claro, saber a hora de fechar as cortinas e dizer tchau. Essa foi uma escolha que o Vince Gilliam fez para que Breaking Bad não se tornasse uma daquelas séries sem fim. Que as pessoas um dia amaram, mas agora não assistem mais. Ele queria criar um evento sobre a sua obra. Com a escolha do fim, ele eterniza Breaking Bad na mente de todos os fãs. E, é claro, essa sensação de genialidade que ele deixa no ar, na verdade, foi criada em equipe. De propósito, te manipulando. Eles sempre se preocuparam em levantar várias pontas soltas, ou ganchos que eles deixaram em temporadas antigas, para que tudo ficasse amarrado no final. E tudo isso se preocupando com a forma da série, com o corpo que eles estavam construindo. Para que o público tivesse a sensação de que eles tinham planejado tudo. Mas, eles não tinham. Em uma série de TV, é muito difícil continuar no ar. Então, o próprio Vince Gilliam diz que não tinha tudo planejado. Afinal de contas, de que adianta planejar tudo com antecedência, se a sua série pode ser cancelada de uma hora para outra? Ele tinha pensado, principalmente, no personagem Walter White. E tinha algumas ideias para como esse arco iria acabar. Foi um processo vivo, criativo e muito intenso. Onde a genialidade pode ser substituída por muito trabalho em equipe. É assim que se realiza um projeto como o Breaking Bad. Através de trabalho duro, as ideias maravilhosas para essa série jamais surgiriam se o Vince Gilliam permanecesse apenas dentro da sua própria cabeça. Até o próximo vídeo, pessoal. Segunda-feira tem o especial do Coringa. E toda sexta-feira, agora, o especial de Breaking Bad. Nós teremos mais alguns episódios. Afinal de contas, o filme El Camino, que continua a história do Jesse Pinkman, vai sair muito em breve, agora em outubro. E vocês podem ir acompanhando mais sobre a série aqui no canal. E também assistindo a própria série, porque é sempre uma experiência maravilhosa. E aí